Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. E como a gente sempre falou, o objetivo do programa não é trazer fatos espetaculares, não. Porque a gente sabe que a mediunidade muitas vezes ainda é um tabu. Ou a gente idolatra o médium, ou a gente acha que o médium é alguém que está lá no, sei lá, abaixo de não sei que subterrâneo. A gente não consegue ver como algo natural do dia a dia. E a gente tem trazido os companheiros médiums, e que eu posso falar que são médiums comuns, porque essas pessoas se consideram médiums comuns, não são pessoas que se consideram acima de ninguém, trazendo as experiências comuns do dia a dia. E a gente hoje está falando com a nossa querida amiga, muito amiga mesmo do coração, nossa Conceição Mendes, que é trabalhadora aqui do Centro Espírita Leão Deni, é mega do Centro Espírita Leão Deni, também é trabalhadora lá do nosso Tereza Dávila e tudo. E ela tem uma experiência muito peculiar. Tendo em vista que o Tereza Dávila tem como trabalho assistencial, assim, básico, o atendimento a pessoas em situação de rua, população de rua, não é? E ela foi chegando, foi chegando, foi chegando, e aí a gente depois tem algumas coisas a falar. Conceição, seja bem-vindo ao nosso Conversão sobre a Mediunidade. Boa tarde, bom dia para todos, né? Eu estou aqui para poder ser útil, no que eu puder ser útil, trazendo as minhas vivências, né? Deus até falou médium comum, eu sou um médium comum mesmo, né? Então, assim, que puder ser útil com as minhas experiências, estou pronta para auxiliar. E aí, Conceição, eu queria saber, assim, o que que atraiu você para esse serviço assistencial do Tereza Dávila, de que é o trabalho com a população de rua? Por que que você foi? Como é que você foi? Como é que foi essa história? Então, eu fui chegando, né? Como você mesmo falou no começo, fui chegando, fui chegando, fui chegando, mas essa situação da população, né, que hoje estão na rua, isso mexe muito comigo, por quê? Porque eu sou filha de um ex-morador de rua, né? Eu não tenho vergonha de falar isso para ninguém, muito pelo contrário, eu tenho orgulho muito grande, porque esse espírito que nessa encarnação foi meu pai e que esteve algum tempo como morador de rua, muito trouxe exemplos para mim da sua vivência, né, inclusive na rua. Então, assim, hoje eu estar com a população de rua, sendo intuída, sendo inspirada, através da própria mediunidade, eu agradeço muito e é uma maneira de eu retribuir, digamos assim, aquele espírito que naquele momento tirou meu pai da rua, né? E eu tive, graças a Deus, assim, um privilégio, se eu posso dizer privilégio, né, mas assim, fui muito agraciada, porque esse espírito que foi meu pai, que foi o morador de rua, foi um ex-combatente, esteve na guerra, semi-analfabeto e desencarnou aos 98 anos e a doutrina espírita me deu essa base, essa condição, a mediunidade, né, já percebendo muita coisa, né, algumas coisas e sendo esclarecida pela doutrina espírita o quanto naquele momento do desencarno dele nós estávamos sendo sustentados e amparados. E eu pude presenciar esse espírito partindo com muita lucidez, com muito equilíbrio e eu, inclusive, falando para ele da doutrina espírita. Então, é isso. Então, é muito interessante, né, que a gente já começa a ver logo nesse comecinho o porquê que o pessoal lá de Uberaba, a gente até brinca, né, o pessoal da Uberaba, o pessoal lá do Caldeirão de Chico, é uma forma que a gente tem carinhosa de brincar, eles falam que médium que não tem, que não abraça uma tarefa assistencial não tem retaguarda. E isso parece até alguma coisa assim, tipo barganha, eu vou ser bonzinha, eu dou uma cesta básica e aí essa cesta básica vai me garantir alguma coisa, o espírito vai me ajudar. Mas, assim, que retaguarda é essa, Conceição? Eu acho que você poderia falar um pouquinho para a gente, que retaguarda é essa que o trabalho com alguém, com necessidade, pode dar para o médium? Ah, ele traz, ele nos auxilia nesse entendimento dos ensinamentos do Mestre Jesus, né, que a doutrina espírita não é melhor que nenhuma outra doutrina, mas nos ajuda nesse esclarecimento, nessa compreensão dos ensinamentos de Jesus, a desenvolvermos a indulgência, a desenvolvermos a paciência, o bom ânimo, a coragem para entender, né, através da indulgência e da paciência, entendermos até quando aquele irmão está ali numa situação muito difícil, que a gente até quer doar para ele um prato de comida, uma sopa, que ele diz assim para a gente, não, não quero não, e nós não julgarmos, porque nós vamos entendendo que ele está ali, a gente não sabe qual é a situação que ele está ali, a gente não sabe em que que ele está envolvido, quem são os irmãos que também equivocadamente estão ali envolvidos com ele. Então, a doutrina espírita me traz isso, e hoje eu tranquilamente, eu converso com o morador de rua, mesmo quando não estou na tarefa de Teresa Dávila, tranquilamente, sem nenhum medo, sem nada disso. Então, é essa retaguarda. É claro que a gente lembra de Jesus quando Jesus fala para a gente, né, manso como uma pomba, prudente como uma serpente. Eu tenho que ter prudência para também não me envolver em situações que eu vá complicar até mais aquele meu irmão. Então, quando eu vejo que ele está agressivo, está meio assim, né, muito desequilibrado, eu não chego perto, porque aí também eu tenho que respeitar essa retaguarda, né. Então, é isso que vai desenvolvendo na gente, vai ensinando, vai trazendo essa tranquilidade, vai trazendo essa harmonia. E essa harmonia, você acha que é importante para a tarefa mediúnica? Totalmente. Sim, harmonia não tem como. Como é que nós vamos desenvolver qualquer que seja a tarefa mediúnica se nós não estivermos harmonizados? Eu, por exemplo, hoje eu estou evangelizadora, eu amo estar na evangelização com meus baixinhos, com meus pequenos, mas eu tenho que estar harmonizada para estar ali com eles, trocando, porque senão, o que eu vou poder trocar com eles? E a tarefa mediúnica, assim, você propriamente dita, a desobsessão, você acha que esse trabalho ajuda alguma coisa no trato com os espíritos necessitados, que é o foco da tarefa aqui da casa? Totalmente, totalmente. Através dos esclarecimentos, né, que a doutrina espírita vem trazendo para nós, de que tudo que vem trazendo para nós, né, da mediunidade, nós vamos entendendo que, naquele momento, né, até como a gente estuda, né, de perispírito para perispírito, então, assim, eu estou me permitindo ser envolvida, mas dentro de uma casa séria, uma casa comprometida, e aí eu vou lembrando dos ensinamentos, e aí eu vou trazendo isso para o próprio trabalho, e eu não tenho medo, eu não tenho nenhum preconceito, né, tudo isso eu já acabei, porque, assim, aquele irmão que está ali no sofrimento, ele precisa de ajuda, como eu precisei, se eu estou aqui é porque eu também fui auxiliada, eu não sou boazinha, eu não sou melhorzinha, então, tudo isso a gente vai refletindo com a doutrina para o trabalho mediúnico com Jesus, com segurança, com harmonia e com muito equilíbrio. É interessante, né, Conceição, que hoje a gente vai trabalhar aqui no COMP, que é Orientação Mediúnica, a questão das leis da comunicação espírita, no Invisível, em que Leão Denir trabalha esse capítulo muito bem, e a gente vê que, e o Kardec, no livro dos médios, ele trabalha com a influência do meio, e ele diz como é importante para o médium estar num meio que é simpático, mas, assim, não é um meio que é simpático só a ele, médium, não, ele também, médium, não ter restrições em relação ao meio, e você falou uma coisa interessante que é o preconceito, por quê, né? Quando a gente trabalha as chamadas obsessão ou no atendimento espiritual, os espíritos que vêm para ser atendidos, é claro, ser atendimento, são espíritos necessitados, e a gente, às vezes, é muito pronto a julgar, não é? A julgar, quando você falou assim, ah, o companheiro que não aceita a sopa e que naquele dia ele não quer isso, você quer dar alguma coisa e ele não aceita aquilo, você tem duas camisas para dar, eu disse, não, eu só quero uma, mas mesmo assim eu não gosto dessa cor que é vermelha. A gente sai daquela história, porque, às vezes, quem não faz parte do trabalho, fala assim, puxa, está precisando e ainda escolhe, mas a gente aprendeu que o outro tem o direito de escolher, e ele tem o direito de aceitar o que ele quer, porque ele é igual a mim. Então, quando você falou no rompimento de preconceito, de barreiras, isso é um ponto essencial para o trabalho de atendimento espiritual, não é, Conceição? Muito, porque se eu estou ali, pelo menos me esforçando para não julgar, para não atrapalhar esse atendimento, sempre lembrando que eu também já fui atendida, se eu tiver esse preconceito, aquele meu irmão que vem, às vezes, com uma dificuldade que a gente até, outrora, até falou assim, eu não perdoo isso, né, e a gente vê, caramba, olha o irmão precisando de ser socorrido, olha o irmão precisando dessa palavra amiga para mudar o rumo dele, porque a doutrina espírita traz isso para a gente, e isso para mim é assim muito, muito, muito lindo, né, eu não sou, eu estou, a única coisa que eu sei, que eu sou, eu tenho certeza, é um espírito imortal, e eu estou vivenciando experiências, como o meu irmão também. Então, é interessante, aí nós temos dois pontos, uma coisa que eu acho muito legal, é porque a gente fala irmão sentindo irmão, não é irmão porque é um ritual, ou porque é uma forma de tratamento do outro, a gente sente que é irmão, e aí você falou do que é definitivo e do que é transitório, né, o que é definitivo é que nós somos imortais, somos filhos de Deus, e aquele Deus que Jesus, eu sempre lembro da Maria Emília, que fala, tudo a gente coloca o Jesusinho, mas tem que colocar, né, ainda mais a gente que passa pela evangelização, é Jesusinho mesmo, mas que ele falou que é o nosso paizinho, e que pra nós é muito difícil pensar que o amor de Deus é igual por toda a sua criação, por todas as suas criaturas. Então, aquele companheiro que está chegando, que eu posso olhar como o mauzinho, como o rebelado, né, como aquele até desgraçado, miserável, tudo isso, ele é tão amado de Deus quanto eu, né. Quando eu começo a pensar nisso, eu quebo o preconceito, e quando eu quebo o preconceito, eu alargo a minha expressão perispiritual, a minha expressão fluídica, e eu acolho, né. Então, aí, nesse momento, até a expressão receber o espírito, fica mais fácil do que receber mesmo, né. É acolher, é abraçar. E o julgamento, a gente sabe que afasta, não é, Conceição? Afasta muito, né. E aí, quando, né, como eu mencionei, né, quando eu lembro, né, que eu fui socorrida, e não fui socorrida só em outras existências, não, eu fui socorrida nessa, por atitudes, por atos equivocados, que num momento de desespero, como a própria espiritualidade da casa falou pra mim, filha, naquele momento, você fez o que você sabia fazer. Exato. Então, assim, como, né, eu tô sendo acolhida, eu tô sendo tratada, eu tô sendo recebida, o meu irmão não vai ser. Exato. Como isso? Como é que eu posso estar no atendimento fraterno, tanto pro encarnado, como pro desencarnado, cheio de preconceitos, esquecendo que eu fui também, eu sou assistida, eu sou acolhida. Exato. Não tem como. E isso é interessante, porque, assim, né, às vezes a pessoa fala, se eu tô no atendimento fraterno, tô só escutando, não estou, não falei nada, mas se a gente vibrar, uma crítica, uma censura, porque é vibração, e é outro ponto que Leão Deni fala lindamente, na lei da comunicação espírita, né, tudo vibra no universo. Então, se eu estou com você, e eu não estou sendo sincera, com certeza você vai falar assim, engraçado, a Deusa tava ali sentada, me olhando, me ouvindo, mas não sei, tinha um que esquisito. Esse que esquisito, muitas vezes o encarnado, ele não detecta. Mas para o desencarnado, como é muito mais fácil, ele pode perceber aquela onda mental, e muitas vezes até um transe, ser interrompido pela condição do médium, na receptividade do espírito, né, porque o médium se julga tão melhor, tão mais importante, tão superior, que ele acaba, vamos dizer assim, afastando, criando uma distância vibratória entre ele e o espírito, quando na verdade, naquele momento, o que vai nos aproximar, é a necessidade de socorro que você falou. Assim como ele tem, a gente tem também, não é, Conceição? Com certeza, né, e por isso que é assim, a doutrina, né, é muito importante o nosso estudo, né, né, Deusa? Porque, por exemplo, né, a gente tá fazendo agora a história do espiritismo, e aí a gente vai lendo esses povos antigos, né, vai da idade média, a idade antiga, e a gente vai pensando assim, caramba, eu realmente sou um espírito imortal. Eu não estou mais na plateia do teatro. Eu começo a perceber que eu faço parte desse palco. Eu tô aí dentro. Sou eu. E aí a gente vai percebendo as encarnações que nós já tivemos, quantas dificuldades, e ainda tenho. Então, como eu vou julgar meu irmão? Se eu tô na mesma situação. Por isso a importância do estudo, o médio, fora da doutrina, ele é melhor ou é pior? Não. Mas a doutrina vem nos esclarecendo isso, e tudo isso vai nos, vai dando a sustentação pra gente do trabalho sério, do trabalho com Jesus, do trabalho consciente, cada vez mais consciência, realmente, do que você está fazendo ali. Que não é alguma coisa fácil, mas é possível, né? E aí a gente volta, não é, Conceição? É, de forma assim, muito bonita, a gente até perguntou, se é, Conceição, você se sente à vontade? Porque é algo que nos emociona, e é claro que emociona a ela e a todos nós, né? Os ouvintes também devem estar, nesse momento, sentindo a vibração da emoção, não é? É, sobre a questão do papai, que olha só, o pai, seu pai passou por uma fase como morador de rua, e de repente o socorro não vem por um intelectual, nem por um ricaço, nem por alguém, um religioso, prestimoso, ou famoso, né? O socorro veio através de alguém que pode até ser considerado como não muito bom da cabeça, porque eu também tive meu sogro como ex-combatente, e há um preconceito em relação ao ex-combatente, não é, querida? É, tem sim, né? O meu pai foi socorrido, segundo ele narrava pra gente, por um senhor que tinha uma pensão, e esse senhor, sempre que passava, que o via ali na rua, junto com os outros meninos, observava ele, até que um dia esse senhor parou e falou pra ele, olha, eu tenho uma pensão, aquela época, meu pai desencarnou em 2015 com 98 anos, não tinha água encanada, né? E esse senhor, ele falou pra ele, olha, eu preciso encher lá os barris, eu preciso de alguém que ajude, eu tenho um quartinho lá que eu posso limpar pra você ficar, vou te dar tua refeição, todos os dias, tudo direitinho, e final da semana eu te dou um trocadinho pra você comprar uma roupa. Você quer ir comigo? E ele falou, quero. E aí, quando veio a guerra, aí ele foi, né, pra se alistar e tudo mais, e muito interessante que ele contava pra gente, né, assim, o meu nome era só Joaquim Mendes, e eu achava esse nome muito pequeno. E aí, como ele não tinha documento, quando ele chegou lá pra se alistar na guerra, ele perguntou, ele falou, né, meu nome é muito pequeno, eu posso botar outro nome? Pode. Então, ele ficou Joaquim Mendes de Oliveira, né? Então, assim, eu me emociono um pouco, né, hoje eu busco controlar mais essa emoção, mas porque realmente, né, eu tive a oportunidade, inclusive, de dizer pra ele o quanto eu fui feliz por ser filha dele, que se eu tivesse que escolher, eu escolheria de novo ele como meu pai. Pois é, e vamos ver, e tem aspecto do socorro muito interessante, né, observa só, gente, a pessoa não falou assim, olha, sai da rua, que eu vou te dar uma casa, eu vou te dar alimentação, vou te dar um emprego, ganhando muito, eu vou te dar facilidade, foi oferecido a ele trabalho. E isso é alguma coisa boa, porque muitas vezes, ou com vocês são, a gente conversando com médiums, e até com dirigentes da casa espírita, a gente sabe que muitas vezes há uma interrogação no trabalho mediúnico, em termos de resultados, porque muitas vezes, até pela falta de estudo, a gente acredita em soluções mágicas, que vai chegar alguém, o benfeitor, é alguém que chega e resolve todas as situações. Hoje mesmo, gravando o Sexo e Destino, a gente viu um determinado momento em que Félix, um grande benfeitor daquele Instituto Almas Irmãs, o mentor mesmo, no momento que Beatriz, que era uma das tuteladas, até numa condição melhor, ela chega em casa a ver a situação do descontrole todo, material, ela não viu ninguém ali, essa questão é material, e ela acaba enlouquecendo. E aí ela vai para o Almas Irmãs, e o instrutor Rivas aplica uma terapia de duas semanas, e a terapia não funciona nela, não funciona. E aí o André Luiz mostra o Félix parado, constrangido, assim sabe, pensando que solução a tomar. E tem o irmão Ribas, que é um psiquiatra, e ali se juntam oito pessoas para fazer um processo de sonoterapia, mas mais ou menos leve, que não é para aprofundar muito, é só na última encarnação. E aí nós até conversamos com os companheiros, fala assim, olha meus irmãos, observa como as resoluções não são mágicas. Félix é um benfeitor espiritual responsável por uma instituição seríssima, mas naquele momento a primeira tentativa de socorro não foi conseguida. Por quê? Porque o socorro não é só quem dá, é também quem recebe, é o remédio. Se fosse assim, haveria um remédio para todo mundo, e ninguém adoeceria. Então cada organismo recebe de uma maneira. Mas a gente observa que sempre assim são as etapas de trabalho. Então você vem, carrega água, vai ter um lugarzinho que vai limpar, quer dizer, se é um lugarzinho que vai limpar, não era um quarto, era um depósito, né? Ali a gente ajeita uma coisinha, você vai ter a comidinha, quer dizer, que é o básico, mas no final de semana um dinheirinho para você comprar uma roupinha para você, quer dizer, tudo muito pouco para o espírito crescer com o próprio esforço. E na desobsessão, ou conceição, é oferecido tudo ao espírito? Não, de jeito nenhum, porque é isso, né? Primeiro que ele chega e ele não sabe o que é aquilo tudo, não é? Muitos chegam, tipo, nessa condição, a gente tem oportunidade de ver vários espíritos sendo, né? Perceber vários espíritos sendo socorridos. Às vezes ele não tem a mesma linguagem, a mesma doutrina, então tudo é assim, é homeopatia. Isso. Vai assim devagarinho, olha, a gente vai te oferecer isso, não adianta falar mentira. Isso, exatamente. O doutrinador não fala que vai ter isso, que vai ter aquilo, olha, a gente vai ter um socorro, vai ficar aqui um pouquinho, né? Depois vai ser socorrido em uma outra situação, convida para ficar. Ah, porque se ele não quiser, ele é obrigado a ficar, vai ficar preso? Não, convida, muitos falam, eu não vou ficar aqui, fica, pelo menos para você conhecer, olha que aqui é melhor que você está na rua, pensa bem, né? Então, tudo isso é feito assim, com muita delicadeza, com muito carinho, sem mentira, e se não, porque... E sem ilusões, né? E sem ilusões, e sem opressão, né? Porque se não, como é que vai funcionar? Não é socorro, E aí, a gente está achando assim, bem interessante, quando vocês estão aí, eu estou muito feliz por a gente ter conseguido trazer esse link, porque muitas vezes, pela falta do estudo e da reflexão, a gente tem uma visão fantasiosa do socorro espiritual. A gente pensa em coisas completas, a gente pensa em coisas prontas, né? Em situações mágicas, e até, como você fala, numa imposição de um socorro, né? Se o socorro é imposto, já não é mais socorro, ele é uma forma opressiva. E a gente vê, assim, no seu pai, a gente pode concluir assim, primeiro, né? Pra você, dê uma compreensão exata da transitoriedade da dor, não é? Com certeza, totalmente, porque você, você tem a vivência com esse espírito, né? E você vê tudo isso que ele passou, que ele superou, que ele ensinou pra gente a superar, a passar, e você vê, ao final, né? Ele sendo socorrido, ele sendo acolhido. Isso. Eu não tenho vidência, tá? Eu não sou vidente, e, mas, assim, em determinados momentos, me mostram algumas coisas. E foi uma das primeiras coisas, que quando eu cheguei ao hospital, meu pai foi socorrido pelo primeiro, pelo meu irmão, e quando lá eu cheguei, eu vi que não era ele, que tinha alguém. Mas não sabia quem era, não sabia identificar. E aí, a doutrina, até isso, me auxiliou a perceber, e com as perguntas que eu fui fazendo pra ele, ele foi respondendo, e ao final, eu soube exatamente quem estava, mas só não sabia porque era, mas se estava, era porque algo, né? E era o pai dele. Eu percebi, quando ele falou, ah, é o meu pai, o papai, né? É o papai. E eu falei, caramba, então é meu avô, agora pra quê? Então, vamos esperar isso aí. Então, tudo isso foi até me pacificando. Então, gente, a gente está vendo, né? Nessa conversa aqui rápida, quando vocês são, em princípio, eu falo assim, meu Deus, vou falar o quê? Mas é isso, são essas experiências vivas, comuns do dia a dia, de pessoas que são trabalhadores comuns, como todos nós, que vai fortalecendo, muita vez, a nossa fé. Porque, às vezes, quando a gente vê a experiência de alguém que, pelo trabalho, pelo esforço, tem uma certa notoriedade dentro da doutrina da mediunidade, a gente acha que com a gente não acontece e que com a gente não é assim. E esse paralelo que Conceição, que você nos trouxe, acerca dessa possibilidade do socorro e da transformação, a gente crê que é esse o objetivo da mediunidade. É a mediunidade como meio, como veículo, como instrumento para a nossa transformação moral. Porque se não há exceção na lei, aquilo que acontece com um pode acontecer com o outro, encarnado ou desencarnado, desde que a gente esteja pronto para aceitar ajuda. Então, Conceição, eu agradeço muito por esses momentos, por essa amizade, por essa alegria, por essa sinceridade em você expor o fato para todos nós, não é? No Conversando a Medunidade e as suas despedidas. Então, deixa eu só fazer uma colocação, se você permite, rápida, essa situação de nós pensarmos que só o outro, aquele médio que tem muita fama, não sei o quê, e aí me lembrou Dona Ivone, porque eu gosto muito de estudar Dona Ivone e ela tem lá os benfeitores dela, Bezerra de Menezes, Charles, enfim, mas nós também temos os nossos. Exatamente, e eles estão prontos conosco a hora que a gente precisar. Obrigada, Conceição, obrigado, ouvinte, que a gente possa ter um dia de muita luz e de muita alegria. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.